Amém. Com a palavra, pastor Elias. Ok. O ser humano é complicado, não é? Diga que é, irmão. Levante, parece que está caindo aqui, irmão. Ok, arrumou, arrumou. Levante as mãos para o céu assim, por favor. Diga comigo, o ser humano, fale com força para ouvir São Paulo. Diga, o ser humano é complicado. Esse lindo que está do seu lado, sorria para ele e diga, meu amigo, só Deus te entende. Me escutem, por que falei isso? Meu pastor Daniel Malafaia, por causa disso aqui. Às vezes eu viajo por este Brasil todo até de avião, de carro, eu carrego esse negócio aqui, esse pedestal. Eu sou prego esse negócio aqui, com o pedestal. É a questão de gente, né? Gente é assim mesmo. Cada um tem o seu jeito. Você tem o seu e eu tenho o meu. Queridos, Pai do Senhor Jesus, amados, eu quero externar a todos os meus agradecimentos pelo gesto receptivo, pela forma amável, afável e, acima de tudo, simpática. A maneira como vocês procederam me recebendo com saudação de bem-vindo. Muito obrigado a todos, no nome precioso de Jesus. Eu também quero manifestar meu espírito de gratidão ao ilustre, denodado e abenegado homem de Deus, pastor Daniel Malafaia. Por quem tenho profundo respeito e admiração. Pela excelência pujante. Excelência pujante. Falem comigo todos, digam excelência pujante. O que é isso? Excelência pujante do seu ministério. Incontestável e inquestionável. Eu faço questão de declarar isto, enfatizar, estou aqui mencionando questão de honra. De maneiras que eu quero abrir meu coração e manifestar meu espírito de gratidão. A confiabilidade. Ou seja, a confiança que o Senhor está me dando. De poder com este rebanho que está sobre a égide e a cobertura e o espírito de sua liderança. O Senhor me confiar. Pregar para este povo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pregar com o pastor Daniel da retaguarda tem que ter muita coragem. Sorria, irmão, vai. Porque é o nosso referencial. Eu não estou aqui jogando confete nem abajulando, que não faz parte da minha formação, nem do meu perfil ministerial. Estou aqui conferindo palavras de honra. Quem entendeu, diga amém. É o nosso referencial no que tange a nossa liderança no Brasil. No que diz respeito a nossa convenção, a nossa Konamad. E também no que diz respeito o ensino, a pregação do servo de Deus. Ouvir o pastor Daniel significa aprender. É uma escola. É uma faculdade. É uma aprendizagem. De maneiras que estou aqui com essa garra. Eu vou aqui pregar. É um prazer estar com vocês. Tenho aqui alguns amigos, pastores, pregadores que conheço, que somos amigos. Pastor Fabrício que está ali, que é um pregador. Prega muito em São Paulo. E nosso querido irmão da congregação, que já preguei na igreja dele. Pastor Vandessi, outros pastores que aprendem a amar e respeitar aqui neste campo. Ainda me identificando para vocês, o exercício do meu ministério é de pregações por todo o Brasil e até fora dele. O mundo pregando a fé. Eu estou engendrado, engajado nesta esfera, neste contexto, a pregação do evangelho. Como disse o pastor Daniel, eu sou do Braz. Meu pastor direto é o pastor Samuel Ferreira. É lá que do dízimo e oferta. E se eu não der dízimo lá, ele me manda bem para lá. Então é melhor obedecer. Está sendo especial estar com vocês hoje aqui. Vamos então refletir na palavra. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículo de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículo de número 33. Quem achou, diga graças a Deus. E os seus discípulos disseram-lhe. Repitam. Mais uma vez. Donde nos virá? De novo, diga. Donde nos virá? No deserto. Tantos pães. Para saciar. Esta multidão. Queridos, eu quero compartilhar com vocês. Sobre a égide e a graça de Deus. Sobre algumas atitudes. Ou seja, um comportamento, eu entendo que, negativo. Dos discípulos. Com relação a Jesus. Três questionamentos negativos. Que esses discípulos praticaram. Ou seja, evidenciaram. Evidenciaram. Com relação a Jesus. E para entendermos esta mensagem. Eu quero tratar a partir do contexto. Diz a história. Que Jesus. Ele chegou. As margens da praia. Do mar da Galileia. E Jesus subiu ao monte. E a Bíblia diz que Jesus. Ele. Assentou-se. Ali no monte. Se estabeleceu. No monte. E a história diz. A Bíblia diz. Amados. Que as multidões. Perceberam. A presença. De Jesus. No monte. E o que fizeram? Estabeleceram. Alguns princípios. As multidões. Começaram a trazer. E colocar nos pés de Jesus. Pessoas frustradas. Pessoas decepcionadas. Pessoas. Quebradas. Pessoas aflitas. E a Bíblia diz. Que as multidões. Começaram a trazer. Cegos. Trazia os cegos. Colocavam. Aos pés de Jesus. Jesus usava. A sua palavra de ordem. Ou seja. A sua palavra de autoridade. Para o cego. Jesus dizia para o cego. Enxerga meu filho. A Bíblia diz que de caráter. De imediato. O cego começava a visualizar. Ou seja. A enxergar na hora. Falem comigo todos. Diga. O cego. Começava. Enxergar. Na hora. Meus queridos. Isto era categórico. Era de maneira instantânea. Da mesma forma. O surdo. As pessoas traziam o surdo. Colocava. Aos pés de Jesus. Jesus determinava. Usando a sua palavra. De autoridade. E dizia para o surdo. Ouça meu filho. E a Bíblia diz. Que na hora. De imediato. O surdo. Começava a ouvir. Da mesma forma. O mudo. O mudo. Era trazido. Colocado. Aos pés de Jesus. Jesus dizia para o mudo. Fale. A Bíblia diz. Que o mudo. Começava a falar na hora. Queridos. E os milagres. Eram naturais. E os milagres. Eram fortes. Ali neste monte. Queridos. A coisa mais linda. Mais fascinante. E mais fantástica. É você entender esta realidade. É você trazer. É você levar. É você colocar. Seus ressentimentos. Suas frustrações. Suas questões. Seus desafios. Suas crises. Suas adversidades. Nos pés de Jesus. Vale a pena. Trazer. Os teus problemas. Aos pés de Jesus. Levanta o braço para Jesus. Fale comigo. Diga. Vale a pena. Mais força. Vale a pena. Levar. Nossas crises. Aos pés de Jesus. Olhe para o seu irmão. E diga. Faz isso meu amigo. Olhe para cá. Você levar seus problemas. Nos pés de gente. De pessoas. O ser humano é limitado. O ser humano é mortal. Às vezes você leva as suas questões. Suas dificuldades. As suas crises. Para o parente. Para o colega. Para o amigo. Para a sogra. Para o sogro. Para o genro. Para a nora. Para o advogado. Para as autoridades. E às vezes. O problema não é solucionado. O muito que o ser humano. Poderá fazer com você. É passar a mão nas suas costas. Te dar um conselho. Te dar uma palavra. E às vezes até. Algumas estratégias. Mas o ser humano. Não tem a potencialidade. Ou seja. A capacidade. Sobrenatural. De reverter. De mudar. O quadro da tua história. O ser humano. É transitório. É limitado. É temporário. Jesus não. Se você levar. Os seus problemas. Aos pés dele. Não tem demônio. Quem peça. Agora observem. As multidões. Traziam. Estas pessoas. Estes problemáticos. Estes aflitos. Aos pés de Jesus. E tinham resultado. Fale comigo. Os problemáticos. Mais forte. Os problemáticos. Eram trazidos. Aos pés de Jesus. Diga alto. Diga. E o final. Tinha resultado. Olha para cá. Nesta noite da vitória. A tua história. Vai ter resultado. Vamos correr aqui. Então. Meus queridos. Este monte. Onde Jesus esteve. Ele foi eclodido. Ele foi explodido. Ele foi impregnado. Com as maravilhas. Com as manifestações. Com a ação. Sobrenatural. De Jesus. Em função. Ou em razão. Dos milagres. Que Jesus fazia. Uma pergunta. A esta seleta multidão de gente. Que está aqui. Você crê. Que Jesus faz milagres. Diga amém. Então. Ele vai fazer alguns milagres. Hoje aqui. Olhe para cá. E Jesus. O sarou. O versículo de número 31. Diz. Que em razão. Destas maravilhas de Jesus. Destas milagres. Destas curas. De Jesus. Outra verdade. Que aconteceu aqui neste mundo também. É que. Houve o mover de celebração. Fale comigo. Houve. Mais forte. Houve. O mover. De celebração. Oh gente. Isso foi verdade. Com certeza. De caráter irrevogável. Diz o texto. Versículo 31. De tal sorte. Falem. De tal sorte. Que a multidão. Se maravilhou. Vendo o mudo falar. O aleijado são. O coxo andar. O cego vem. E glorificavam. A Deus. Olhe para cá. Em razão. Ou em função. Das manifestações de Jesus. Aconteceu aqui. Também. O mover de celebração. Fale forte. Mover. Mover. De celebração. Eu vou ilustrar isso. Que é meu estilo de pregar. Eu prego por analogia. Vem cá meu irmão. Com muito respeito. Você. Vem logo. Diga aleluia pela vida dele. Mais forte. Diga aleluia pela vida dele. Para vocês entenderem mais ou menos. Entra na minha meu filho. Ok. Aqui é o monte de Deus. Quem entendeu. Diga a verdade. Aqui é o monte de Deus. Quem entendeu. Diga a verdade. Então. Os milagres. Estão acontecendo aqui. Diga amém. A Bíblia diz que a multidão. Não aguentou. Não suportou. Quando visualizavam. Quando enxergavam. Quando viam. Jesus fazia os milagres. O povo regalou o olho. Entraram em aliança. Em concordância. Vem cá. Olha lá. O cego está enxergando. Hã? Fala que está. Tá. Olha lá. Jesus acabou de curar. Tá curando. Ah. Aleluia. Glória. 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 Ali. Lá atrás. Tá lá. Aquele era surdo. Era surdo. É. Parece que está ouvindo. Tá vendo. Estão fazendo um teste lá. Tá. Tá. Ô glória. Ó cá. Ó Jesus curou o paralisco. Lá atrás. Na multidão. Soltou a cadeira de roda. Tá pulando. Jesus curou. É verdade? É verdade. Glória a Deus. Levanta o braço por favor. Diga mover. De celebração. Esse irmão que está do teu lado. Pergunta pra ele. Diga. Meu irmão. Se Deus fez alguma coisa. Na tua história. Na tua família. Ou na tua vida. Aproveita agora. E celebra. Diz pra ele. Aproveita agora. E celebra. Eu tenho uma notícia. Presta a igreja. Na noite da vitória. Receba esta palavra. Hoje. A tua história. Ela vai mudar. Irashiva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ok. Vamos correr aqui. Pra terminar no horário. Que eu quero voltar de novo. Diga mesmo que eu quero voltar de novo. Eu não sou bobo. Sou nordestino. Sou inteligente. E eu quero voltar, meu chefe. Uh. Tá abençoado, irmão. Ok. Atende pra isso. Só que a bênção de Deus não é apenas metade. Bênção de Deus não é limitada. Bênção de Deus não é de conta gota. Deus não é Deus de resto. De sobra. Ou de migalha. Ha. A bênção de Deus. O projeto de Deus. Ele faz por inteiro. Por completo. Ele termina. Olha pra cá. Aquele projeto. Alô na cadeirinha. Aquele projeto que Deus começou a fazer da tua vida. Ele vai terminar. Levanta o braço. Fale comigo. Diga adeus. Não faz nada. Pena metade. Cultuga até irmão. Diga que se ele começou. Ele vai terminar, rapaz. Não faz nada. Negócio de conta gota. Negócio de coisinha. Não é? Ah. Ah, se Deus me desse. Assim. Uma casa. Ah. O cara tem doze filhos. Aqui não. Esse negócio dá muito no Nordeste. E ele diz. Deus. Uma casinha. Meia água. Ah. Pelo menos uma casinha. Meia água. Meia água. Ah. Não importa que esteve ali. Pingando ali. Ou pingando lá. Ou cotejando lá. Ah. Apenas para acobertar. Ou proteger meus doze filhos. Ah, para com isso. Deus não quer te dar uma casinha meia água. Porque esta casinha meia água. Não dá para os teus doze filhos. Ou dez filhos. Ou cinco filhos. Ou três. Deus quer dar uma casa. Um banheiro. Para cada filho teu. Da tua família. Aí Jesus aqui. Ele parou. Mentalizou a ideia. Refletiu. Jesus disse. Olha esse povo está feliz. O povo está alegre. Os milagres estão acontecendo. O cego está enxergando. O mundo está falando. O senhor está ouvindo. Proenças. Maravilhas. Sobrenatural. Está acontecendo aqui. Aí Jesus parou. Refletiu. E disse. Olha. Só que. Eu tenho mais um outro projeto. Mais um outro projeto. E eu quero culminar. Ou seja. Terminar. Este meu projeto. E era a questão. Material também. Física. Humana. Literal. Era o que? Problema. Da fome. No bucho. Diga aleluia pelo bucho. É porque eu sou de Recife. Eu falo bucho, barriga. Mas está tudo aqui. Não é? É. Bucho, barriga. Estômago. Aí Jesus disse. Então. Eu quero agora. Tratar do outro lado da moeda. Da questão física. Humana. Que este povo. E não pode estar isento. A questão. Da alimentação. Jesus parou e disse. Então. Eu quero tratar. Desta necessidade. E desta carência. Humana. Fale comigo. Levanta o braço. E diga. A alimentação. Mais alto. A alimentação. Faz parte. Da necessidade. Humana. Olha para o seu irmão e diga. A gente não consegue viver sem arroz e picanha, rapaz. Diga aleluia pela picanha. Agora, meu presidente. Pastor Daniel Malafaia. Para Jesus tratar disso. Resolver esta situação. Olha o que ele fez. Atende para isso. Jesus chamou. Jesus chamou quem? A igreja. Diga Jesus. Chamou. Para resolver esta situação. Diga a igreja. Mira o olho para cá. Jesus não chamou a prefeitura. O prefeito. Jesus não chamou o governador do estado. Jesus não chamou a Dilma. Jesus não chamou a Assembleia Legislativa. Jesus não chamou o Congresso Nacional. Jesus não chamou o Senado. E eu abro parênteses aqui. Estou discordando de que Deus não pode usar como estratégia também o lado político. O lado governamental. Mas eu estou agora tratando da mensagem. Que Jesus não entrou neste mérito humano. Ele não foi atrás de empresários. Grandes empresários. Não. Jesus entendeu. Jesus compreendia que a sua igreja representada pelos discípulos. Podia mudar a história. Levanta o braço. Fale comigo. Diga a igreja. Mais alto. A igreja. Que sou eu. Tenho condição. Da parte de Deus. Para mudar. Revolucionar. A história. Miserável. Da nossa nação. Pega a mão do seu irmão. E diga. Deus vai nos usar. Para mudar. A história. E o quadro. Da nossa nação. Olhe para cá. Eu sei que Deus usa os homens. Deus usa como estratégia pessoas. Deus usa. Mas Deus quer usar a igreja. Que tem esse potencial. Esta estrutura sobrenatural. E esta condição. Aí o versículo 32 diz. Repitam. Meu jeito de pregar. Fica melhor para mentalizar e guardar. Diga aí Jesus. Mais forte. Chamando. Os seus discípulos. Uma pergunta aos crentes. Jesus chamou quem? Chamou quem? Olha para o seu irmão. E diga. Deus está querendo chamar você. Deus quer usar você. Ok. Vamos correr aqui. Aí Jesus chamou os discípulos. No particular. Para tratar desta questão. Aí Jesus disse. Aí Jesus aqui. Declara. Enfatiza. Diz. Diz. Do seu sentimento. Do seu sentimento. Jesus diz. Para os discípulos. Para a igreja. Tenho. Repito. Repitam. Tenho. Compaixão. Da multidão. Compaixão. Jesus disse que tinha o quê? Jesus disse que tinha o quê? Jesus declara e diz do seu sentimento. Qual o sentimento de Jesus? Em razão daquele drama. Daquele desafio. Daquela crise. Da falta de alimentação. O sentimento de Jesus era o sentimento de compaixão. Agora escutem. O que é isso? Este sentido. Compaixão. Na essência. Compaixão. Na essência. Na evidência. Compaixão. Identificado. Compaixão. Caracterizado. O que é ter compaixão? Eu sei que você já ouviu sermão, pregações. Você já pregou sobre o compaixão. O que é? Falar sobre o compaixão. É fácil. Fazer uma retórica. Uma oratória. Um sermão. Um esboço. Sobre compaixão. E usar vernáculos. E palavras de compaixão. É fácil. Agora o que é? O sentido de compaixão. Na essência. Vem cá. Com muito respeito. Você que me ajudou aqui no som. Vem aqui menino. Vem sorrindo menino. Vem dizendo aleluia rapaz. Diga aleluia pela vida dele. Mais alto para ouvir no inferno. Diga aleluia pela vida dele. Ok. Entra nessa ilustração. Eu estou sabendo de um drama que ele está passando. É uma ilustração. É uma analogia. Pai do Senhor, meu irmão. Fale alto para ouvir lá em São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou sabendo já. Já estou sabendo. De tudo. Pergunta. Fala se é. É mesmo. Olha. E quando eu subo da tua história de perca. De transição. De perplexidade. De adversidade. Entrou no meu coração um sentimento por você. Um sentimento. Você está devendo algumas coisas. Algumas contas. Algumas dificuldades financeiras. Estou sabendo. Então eu estou com um sentimento de compaixão por você. Estou falando para ele. Que em função da situação que ele está passando. O meu sentimento por ele é de compaixão. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha o que eu digo para ele. Vou orar por você. Deus te abençoe. Eu vou para o monte orar por você. Para você pagar as contas lá. Eu vou fazer campanha por você. Para você pagar as contas que você deve. Tá bom? Deus te abençoe. Vai em paz. Não pegue mais. Fica aqui. O que vocês acham? Este sentido que me expresso. Vem aqui ainda rapaz. Essa minha demonstração. Que eu disse para ele. Com relação a minha compaixão. E a forma que eu me manifestei para ele. É certa? Essa compaixão que eu demonstrei para ele. É hipócrita. É farisaica. É demagoga. Ah. Ele não está precisando de oração agora. Que orar nada. Não. Ele está precisando da minha parte. Do meu. Da demonstração. E do sentimento verdadeiro. Da minha compaixão. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vem cá meu amigo. Deus te abençoe. Estou sabendo de tudo. Depois do culto. Vá até a porta. A gente vai passar no banco. Eu vou pegar o dinheiro. Glória a Deus. Vai embora irmão. Pelo amor de Deus. Acabou. Vai embora. Tá bom. Obrigado irmão. Verdadeira demonstração. O sentimento de compaixão. É isso. Eu chegar junto dele. E dizer. Conta comigo meu filho. Compaixão. É sentir o drama do próximo. Compaixão. É sentir a mesma dor. A mesma angústia. A mesma aflição. O mesmo desafio. Que alguém está passando. Sentimento de compaixão. Na evidência. É você passar. Pelo drama. Que alguém está passando. Esta noite. Deus me trouxe aqui. Para te dizer. Recebe esta palavra. A compaixão de Deus. Está na tua vida. Esse irmão que está do seu lado. Por favor. Pegue na mão dele. E diga. Eu tenho compaixão por você rapaz. Diga para esse irmão. Diga meu irmão. Olha para ele. Diga meu irmão. Diga meu irmão. Precisou de mim. Pode ir lá em casa. Ah. Dá um sorriso aí. Relaxa. Você está sendo finado. O capeta perdeu. E você ganhou. O teu milagre. Ele vai chegar. Iraiê. 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 Vem cá pregador. Muito respeito a você. Vem aqui perto de mim. Olha para esse povo lindo. O povo mais abençoado da face da terra aqui de Campo Grande. Isso. Olha para o povo e diga. Queridos. Queridos. É forte. É forte. Esta mensagem. Essa mensagem. Simples. Simples. Humilde. Humilde. Eu conheço ela. Eu conheço ela. Mas Deus. Mas Deus. Fala hoje. Ser cristão. Ser cristão. É viver. A realidade. Teológica. Cristo. Cêntrica. Da verdadeira. Da verdadeira. Doutrina. Da compaixão. Compaixão. É chegar até o próximo. E dizer para ele. Conta comigo. Então me abraça esse pregador. Olha no meu olho. E diga. Conta comigo rapaz. Diga aleluia. Pela vida dele. Levante a mão. E diga aleluia. Escutem. Vou correr aqui para terminar. Aí Jesus diz. Do sentimento. Da compaixão. Aí Jesus enfatiza. Porque. Olha o que ele disse. Este povo. Está comigo. Quantos dias? Quantos dias? Aí Jesus diz. E não tem comida. E não tem o que comer. E Jesus também estava com fome. Sim ou não? Sim ou não? Bora gente. Sim ou não? Ele era 100% homem. 100% Deus. Mas como homem. Também estava com o bucho vazio. Igual aos outros. Aí Jesus disse. Olha. Este povo está comigo aqui. Três dias. Está todo mundo com fome. Aí Jesus. Estabelece. O seu projeto. Cerro. O seu projeto. Pêndulo. O seu projeto. 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 Com relação. O seu projeto. O seu projeto. É esse. O seu projeto. 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 E nem da minha pregação. Aqueles que vêm até os meus pés. Ninguém. Sai da minha presença. Para morrer. Lá na frente. Levanta o bração para Deus. Por favor. Diga comigo. Ninguém. Fala com força. Para arrebentar tudo. Diga. Ninguém que vem aos pés de Jesus sai fracassado, derrotado, na miserabilidade ou na desgraça Diga quem vem aos pés de Jesus, o projeto dele é inteiro, é completo, é da sua totalidade Diga o meu projeto, ainda este ano, se realizará Agora, eu quero tratar com vocês o ponto pêndulo, o tutano O tutano, o miolo, dá mensagem agora Jesus, meu presidente, coloca uma questão para junto com a igreja resolver Fale comigo, Jesus, coloca, mais alto, coloca, uma simples questão Que era o problema de alimentação, para resolver Os discípulos, mais alto, os discípulos Sagais Com petulância Não vigia E dá respostas Para Jesus Negativa Diga para o sermão, diga, cuidado com a tua língua Cuidado com aquilo que você diz Cuidado com as tuas declarações Há poder nas tuas palavras Estes discípulos que responderam para Jesus mensagens negativas Questionamentos negativos Eles viram Jesus curar o cérebro Eles viram Jesus curar o paralítico Eles viram Jesus curar o mudo Eles presenciaram Eles desfrutaram E viram Jesus fazer os milagres Agora, observe O que eles respondem Para Jesus Quem falou isso? Quem respondeu isso para Jesus? Foi os crentes Olhe para mim e diga, foi os crentes Mais alto, diga, foi os crentes Diga, os discípulos Olha aqui Olha o que eles dizem E os seus discípulos Disseram-lhe Donde nos virá? Repitam De novo Num deserto Tantos pães Primeiro, lado negativo Incontestável Estes discípulos Não podiam falar isso para Jesus Porque eles presenciaram As maravilhas de Jesus Eles falaram Mestre, Senhor, Jesus Mas de onde virá? Para a gente, parece que Nós temos mania, não é? Neste contexto Neste aspecto O ser humano Ele é perito em contestar Ou questionar O ser humano Ele é um verdadeiro questionador Agora me escute Atente para isso Você me questionar É natural Você questionar Meu comportamento Minhas ações Minhas reações Minhas atitudes É natural É evidente Tem até sentido Tem até lógica Sim ou não? Finalmente eu sou gente Você é mortal Você é limitado De carne e osso Eu posso prometer para você Que vou te encontrar Sete horas Posso me atrasar E chegar às sete e meia Sim ou não? Eu posso te fazer Algumas promessas E dentro daquele contexto Das promessas Que eu te fiz Eu não Eu, às vezes Não posso cumprir Sim ou não? Então o ser humano Ele é limitado Ele é falível Ele é mortal Ele é humano Ele é gente De carne e osso É natural e evidente Você me questionar Ou me contestar Agora olha Questionar Deus Faça-se com o braço Por favor Diga questionar Deus Outra vez Diga questionar Deus Diga alto Diga Deus Deus Não tem Comportamentos Atitudes Reações Negativas Diga O nosso Deus Todo o seu comportamento É poderoso Diga aleluia Por esta palavra Receba esta mensagem Todo o comportamento De Deus Todas as atitudes De Deus Elas são positivas E realistas Aí eles falaram Jesus Mas de onde virá Não é Não é isso que a gente faz Às vezes Deus diz Meu filho Eu vou te curar Aí você Não vigia Abra a boca E diz Mas de onde virá Jesus diz Filho Eu vou dar a tua casa Aí você começa a analisar Dentro do aspecto humano Dentro da ótica humana Deus já usou o teu pastor A noite da vitória Aqui várias vezes Já usou gente Para falar com você A própria palavra Que você tem nas mãos Ou seja, em punhos Deus diz Eu vou dar a tua casa Acredita Vamos Desafia Eu vou dar a casa Aí você não vigia Abra a boca Regala o olho E diz Mas de onde virá Jesus diz Meu filho Eu vou salvar a tua casa Eu vou salvar A tua família Você não vigia Abra a boca E diz Mas Eu estou 50 anos Na Assembleia de Deus Eu estou ouvindo isso Mas de onde virá Aí Jesus diz Meu filho Eu vou tirar você Desse carro Pau de arara Que está te dando trabalho Você está passando vergonha Com esse carro Ele morre aqui Pega ali E a igreja todinha Para empurrar E ele sai Aí diz Aí diz Meu filho Na noite da vitória Eu vou trocar teu carro Vou te dar um carro novo Aí você não vigia E diz Mas de onde virá Deus me trouxe aqui Esta noite Este profeta esquisito E doido Para dizer para você De onde virá O teu milagre Não interessa Uma coisa eu sei O que é teu Vira Levante a mão Bate o pé E diga aleluia Caru-ya-xi-e-ma-ha Você fica Com essa tensão Com essa preocupação Louca Como diz o carioca Essa doideira Você fica alucinado Revoltado Mas de onde virá Daqui Não Acho que daqui Não virá Este projeto De cá Virá Não Acho que aqui Está meio tudo embaçado Não vem daqui Virá do patrão Não O patrão é meio esquisito Você De virar do doutor Do psicanalista Será que virá Do psiquiatra Do psicólogo Da medicina Virá da medicina Você vai lá Consulta o médico Recebe o lado Desengana Não veio de lá Aí você sai frustrado Decepcionado E você fica Com essa doideira Revoltado A tua pressão Sobe 50 por 30 Olha pra cá Este espírito De preocupação No que diz respeito De onde virá O teu projeto Você Entra no pânico Se você não vigiar Chuta o pau da barraca E você diz Eu vou desistir Porque eu sou da Assembleia De Deus 100 anos E até agora Não aconteceu nada Então Você fica Com agonia Nervosa 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 Ai meu Deus Ai Ai Vem cá meu amigo Me dá a paz Senhor Bem alta Pra esse povo ver A paz do senhor Senhor Pergunta como é que eu estou Como está Sei não Tem coisa da feia O senhor não está sabendo Não Não está sabendo não Todo mundo sabe aqui Da desgraça Está ruim Está ruim E eu estou sentindo Que vai piorar Tá Não E eu estou aqui Na campanha Há 50 anos Mas Deus vai te dar vitória É porque não é você Que está no meu Na minha situação Você tem que acreditar É por isso que você diz isso Está orando por mim Ora mais Está orando pouco É Está ruim Pergunta pela minha família Como vai a família Eu estou sentindo Que agora vai desabar tudo Está ruim Está feio irmão E eu não perco A sexta-feira da vitória Não perco A vitória vai chegar É Pergunta como está A minha empresa A empresa O patrão Marcou uma reunião E eu estou sentindo Que é para mandar embora Pergunta a saúde E a saúde Eu tenho uma consulta amanhã Parece que é para desenganar Pergunta E a igreja E a igreja Eu estou saindo fora Porque até agora Não deu nada aqui E você fica nesta loucura Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mas de onde virá Mas de onde virá Ninguém fala nada O pastor não revela O profeta não revela O profeta não revela O profeta não revela Para de andar por aí Atrás de profeta Para revelar O teu profeta está aqui O teu pastor É o teu profeta Levante a mão Diga aleluia Esse pregador nordestino Rasgado de São Paulo Do Braz Eu sou meio Esquisito com esse negócio É um negócio de revelação Mas revelação Picareta Mala 171 Toma Chave do carro Chave da casa Aparece o santo Quem quer dinheiro? Olha para cá Fica bravo comigo não Se existe uma coisa Que Deus não está Um tiquinho preocupado Não é prioridade de Deus Dar carro para você Nem dar casa E nem dar dinheiro Fale comigo Diga Benção material Mais alto Benção material É através Mais alto Através Da minha Fidelidade Olha para o seu irmão Diga Daudismo Não, diga para o seu irmão Diga Vai trabalhar Daudismo E oferta Que o carro vai vir Prioridade de Deus Com relação A criatura humana Não é reino material Não é império material Não é bênção material A prioridade de Jesus Com relação A tua vida É arrancar A tua alma Do inferno A maior riqueza Do ser humano É a salva A alma Salva Quem é salva aqui Diga amém Amém Determinar para Deus A maneira que você quer Determinar para Deus A maneira que eu quero Fale em Determinar Mais alto Declarar Ordenar Para Deus O jeito que eu quero Diga assim Estou fazendo de Deus o robô Fique aqui Vá para lá Suba lá Volte para lá Eu quero assim Aí parece que inverteu As coisas Não é mais Deus Que me determina Agora eu tenho Tanta moral Que determino para Ele Eu declaro para o Senhor Eu ordeno para o Senhor Eu falo para o Senhor A Bíblia diz que do homem São os planos E a preparação E os projetos Mas o tempo E a determinação É dele A hora é dele E a pregação Está na mídia 24 horas Vocês sabem Se o Senhor é Deus O Senhor tem que curar Se o Senhor é Deus O Senhor tem que dar o carro Se o Senhor é Deus O Senhor tem que abrir a porta Ou o Senhor é Deus Ou o Senhor não é Deus Se o Senhor é Deus O Senhor tem que manifestar Deus não tem que provar Para ninguém Que Ele é Deus Ele curando Ele é Deus Ele não curando Ele é Deus Ele abriu a porta Ele é Deus Ele não abriu a porta Ele é Deus Ele dando o carro Ele é Deus Se Ele não der o carro Ele é Deus Ele fazendo ou não fazendo Ele foi E será eternamente Deus Levanta o braço por favor Diga Deus Mais alto Deus Não tem que provar Para mim Que é Deus Olha para o Senhor Fica na tua rapaz Vou terminar Se você ficar com essa agonia Querendo saber De onde virá Tua pressão vai subir E tu vai morrer Quem quer morrer aqui? Quer não? Vem aqui Quer não? Pergunta se eu quero Você quer? Não Assim Olha para esse povo Diga todos Vem cá Diga todos Juntinhos No arrebatamento da igreja Tá bom Vai embora Pense nesta palavra Joga esta preocupação fora De onde virá O teu projeto Veio para H No deserto Lembra? No seu momento Mais crucial Acabou a água Do odre No deserto Deus abriu a visão De H H Regalou o olho E viu Em pleno deserto Uma fonte De água Mineral Diga comigo Veio Para H Escutem No momento mais inesperado Que ela não esperava Veio para ela Veio para Ana Lembra de Ana? Veio para ela Sim ou não? Quando a sua competidora Penina não cria No seu potencial de mulher E que um dia Ela poderia engravidar E ser mãe Igual as outras mulheres Penina dizia para Ana Fazendo a pressão Manipuladora Infernal E diabólica Penina dizia Ana Você nunca vai engravidar Você não vai ter bebê Você não vai ter nenê Olha o que Penina diz Penina diz Ana Eu concebo filhos para Eucana Eu gero filhos Eu tenho qualificações Potencial É estrutura de mulher Você nunca vai gerar Levanta o braço todos Diga Ninguém Acreditava No potencial De Ana Olha para o seu irmão No olho dele Diga Tem gente Que come no teu prato Pega na tua mão Te dá a paz do Senhor Dá tapinha na tua costa Sorri para você E está usando de falsidade Na frente ele é uma coisa E por trás ele é outra Diga tem gente Tem gente Que está usando uma capa Uma máscara Uma amizade hipócrita Farisaica Ele não crê nada No teu potencial Olha para ele E diga Mas eu E Deus Acreditamos No teu potencial Bate o pé Levanta a mão Aplauda a Deus E diga aleluia Isso é ruim demais Meu presidente Pastor Daniel Marafaia Pessoal Pessoal come no teu prato Mas fica cortando A tua casaca Por trás Ele disse que torce Por você Mas não torce É nada Eu vou terminar Diga amém que eu vou terminar Eu estou doido para parar Me abraço O que eu fiz com ele aqui Não parece verdade Me ajuda gente carioca Não parece verdade Eu sorri para ele Abracei a ele E eu estou orando para você Se molhou todinho Está brava de mim não né Ok Muito obrigado As vezes a gente faz isso É só aqui A gente abraça aqui A gente beija aqui Termina o culto Vira a esquina Não fica bravo comigo Ninguém é obrigado Ser amigo de ninguém Ninguém é obrigado Ser colega de ninguém Ninguém é obrigado Ser companheiro de ninguém Ninguém é obrigado E ficar em lugar nenhum Na realidade Ninguém é obrigado A nada Deus te deu a graça O dom do livre arbítrio A escolha é tua Deus colocou no teu caminho Céu e inferno Porta estreita E porta larga Caminho estreito E caminho largo Mas está na hora De você arrancar a máscara E decidir Quem é você Ou você ajuda Ou você não ajuda Ou você coopera Ou você não coopera Ou você contribui Ou você não contribui Ou você é Ou você não é Pegue a mão do seu irmão Levante a mão dele Balança a mão dele Diga rapaz Ou você é Ou você não é Arranca a máscara Ainda a mão do seu irmão Se ninguém acredita Se ninguém crê em você Existe um eterno sobrenatural Que aponta, que crê no teu taco Vou terminar Penina dizia, Ana Você não vai engravidar Você não vai ter bebê E isso não virá pra você Ana reage, se posiciona Regala o olho Olha pra Penina Ana era da Assembleia de Deus Fala comigo, diga Ana Mais alto pra vir, Pernambuco Diga Ana Era da Assembleia de Deus Penta em Costal Congregava em Campo Grande Diga o pastor de Ana Era pastor Daniel Malafaia Sorria, relaxa e diga glória a Deus Ana não se entregou Aos caprichos de manipulação Da sua competidora Penina Ela não se entregou Olha pro teu irmão Olha pro teu irmão e diga Não te entrega rapaz Ana disse Penina O Deus Que fechou A minha madre Pra que eu não possa ter filhos É o mesmo Deus Que vai abrir Ana disse Penina No tempo da vida No tempo de Deus E na hora certa Todo Israel Verão O meu buchão Diga aleluia pelo bucho dela Não demorou muito tempo Deus veio Abriu a madre de Ana Ela engravida Aí Ana chega na igreja Pesada Glória a Deus Aleluia Ana toda alegrinha Ah Que é isso? Alguém Que é isso Ana? É a bênção que está pra nascer Ai O alta irmã da Sib Que que é isso Ana? Gravidez? Mas você não é estéreo? É sim Era Agora não Aqui ó Aqui Mas sempre tem uma raça Que não crê Levanta o braço Diga sempre tem Uma raça de gente Que não crê Diga aqui não tem isso não Levanta o braço Diga isso aqui tem pra lá Pra lá Alguém acredita Que eu olhava pra Ana E dizia Olha Você tem que bater uma chapa Fazer alguns exames profundos Você é estéreo Isso aí pode ser um mal Isso aí pode ser um câncer Um mioma Uma coisa estranha Uma coisa esquisita Você não pode Não Não Mas ela disse Ah Meu projeto virá Levanta o braço Diga Nasceu Samuel Fale bem alto Fale bem alto pra ouvir No Rio de Janeiro Diga o meu Samuel O meu projeto Dá um sorriso com o gato Levanta o braço Diga virá Eu estou recebendo Uma revelação muito grande Aqui esta noite O que é teu Vira Veio Pra Elias No deserto Pão e carne No bico dos urubus Corvos Diga bem pelos corvos Veio ou não veio Então vai embora Pra muita gente veio Com você não é diferente Virar Eu termino aqui agora Diga de onde virá Estamos no deserto Diga comigo forte De onde virá Segundo questionamento negativo Diga Estamos no deserto Olha pra cá Esse segundo questionamento Tem até sentido Não é? Tem sentido Realmente tem lógica Estavam no deserto Diga Estavam No deserto Por misericórdia Escreva alguns livros E o meu mais recente Do meu ministério É o livro Mesa no deserto O deserto É um cenário Sem aconchego Sem vegetação Sem frutificação Estéreo Desprovido Escasso Ermo Árido Inóspito Com calor De até 70 graus De 60 A 70 graus centígrado Então o deserto É um desafio O deserto É o drama Uma pergunta No deserto tem Pão de açúcar? Sim ou não? Tem o Carrefour? Estou perguntando Tem o Carrefour? O Walmart? O Extra? Lá no deserto tem O Guanabara? A mercearia da esquina? Levanta o braço E diga Mas tem Jesus Aí tem uma música Que diz Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem A morada E eu termino agora Com a permissão Do santo anjo da igreja Nosso pastor Fiquem todos de pé Por favor Em nome de Jesus Olhem pra cá Fale comigo Mensagem final Diga de onde virá Diga de onde virá Estamos no deserto Diga Tantos pães Escutem Termino agora Presta atenção Terceiro questionamento Negativo que fizeram Questionaram com Jesus O tamanho do projeto de Jesus Falei Questionaram Com Jesus O grande projeto O grande projeto De Jesus Pra aquela multidão Uma pergunta Santa igreja O projeto de Jesus ali Era pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Quantos pães? Sete E uns peixinhos? E o projeto de Jesus Qual era? Alimentar toda aquela multidão Observem Então questionaram O projeto de Jesus Eles queriam dizer Jesus O teu projeto é muito grande O senhor está sonhando muito alto A gente está no deserto Aqui não tem pão Aqui não tem arroz Aqui não tem farinha Aqui não tem carne Aqui não tem açougue Aqui não tem nada O seu projeto é muito grande Meu irmão Esse é o nosso problema A gente limita a Deus Deus tem um projeto grande Gigantesco Extraordinário Pra você E você diz Não, é muita coisa É muito grande Esse projeto Não vai se realizar Deus me trouxe aqui Pra te dizer Este projeto grande Que você sonha Se realizará Quer falar isso comigo? Rebenta tudo aí Fale Este projeto Grande Que eu tenho Se realizará Mais alto Se realizará Se realizará Olha pra mim Deus não espera Pra realizar este projeto grande Que você tem Que você tenha muita coisa Que você tenha muita coisa Aí você diz Então A partir de hoje Eu vou pro monte Fazer campanha Eu vou Sobre monte Descer no monte Vou exijoar Vou ler a Bíblia toda Eu vou me santificar Eu vou ficar super santo Super cristão Pra Deus atender Este meu projeto Então Eu fazendo assim Então Deus mudará a minha história E o meu cativeiro Deus não espera Que você tenha Muita coisa Para realizar O projeto dele Na sua vida Diga comigo A pequenina Mais alto A pequenina Fé Que eu tenho Deus pode Mudar Este quadro Isso é bíblico Isso é bíblico Um cajado Na mão De Moisés O mar na frente Moisés disse Deus disse Moisés Não é hora de clamar Para de clamar Moisés Diz o povo que baixe Pega o cajado Toca no mar A Bíblia disse Que Moisés Com o cajado Tocou no mar E o mar se abriu Fale comigo Diga apenas Olha pro seu irmão Diga um cajado Olha pra mim Diga uma pedrinha Mais alta Uma pedrinha Lisa Na mão De Davi Ele solta Ele solta Ele solta O gigante cai Oh Apenas uma botija De azeite É o suficiente Para o milagre Acontecer na tua vida Não tem demônio Que impeça O teu milagre Acontecer Terminando E vocês sabem O resultado Da história Lá no final O milagre Aconteceu Quem entendeu Diga amém Com a permissão Do pastor Fecha os corredores Pegue a mão Do seu irmão Levante a mão dele Para Jesus Faça assim bem alto Por favor Quem recebeu Quem recebeu a palavra E quem entendeu a palavra Por favor Feche seus olhos Ninguém de olho aberto agora Por um minuto Abre a sua boca Solta a sua voz E quem é batizado Com o Espírito Santo Em línguas estranhas Adore a Deus agora Solta a sua voz E glorifique a Deus Agora Solta a sua voz E glorifique a Deus E glorifique a Deus Ao poder de Deus Aí agora Amém Me escutem Por favor Não solte a mão do irmão Olhe para mim Olhe para mim Ministração final Dor de cabeça Pressão alta Pressão baixa Leucemia Câncer Tuberculose Cegueira Surdez Paralisia Infecção no útero Na bexiga Bico de papagaio Caroço no seio Da planta do pé Até a cabeça Onde estiver alojado Este mal Alô na galeria Nos nervos Nos sangue Nos rins Na vesícula Ou na próstata Irmão Jesus está acabando De curar você Aí agora Pelo poder Do nome de Jesus Seja curado Agora Me escutem Macumbaria Feitiçaria Magia negra Vela acesa Encruzilhada Trabalhos feitos Na boca No sapo Nas cachoeiras No cemitério Nas mata virgem Em nome de Jesus Todo espírito Demônio Demônio Mesa branca Mesa branca Manda Que banda Quendambré Magia negra Vela acesa Espírito de morte Eu te rejeito Eu te rejeito Eu te amaldiçoo Eu te reapriendo Sai Levanta o braço Do sermão Por favor Diga em nome de Jesus Mais alto Em nome de Jesus Todo mal Sai do meu caminho Sai da minha casa Sai da minha família Diga sai Seja liberto Pelo poder Da palavra De Jesus Este irmão Que está do seu lado Dê um abraço nele E diga Meu filho A tua bênção Vira Vira Vira